Vocês sabiam que o CatNap e o Dog Day foram vistos na vida real? Meu Deus, que barulheira é essa, Dog Day? Pega lá! Era eu, porra! A Ju me bateu, galera! Vocês viram isso? Eu não tô crendo no que eu tô vendo. Meu Deus, galera, eu fui assustar a Ju, mas por favor, galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal por esse início épico. Mas agora, vamos pro vídeo! Olha só, galera, o menino tá pronto pra dormir, mas mal que ele sabe que daqui a pouco vai aparecer um monte de Smiley Creators na vida real. Ai, meu Deus, eu tenho até medo disso, gente. A mãe dele saiu, desligou a luz, só que aí alguém começou a cantar do nada. Quem será que canta? Meu Deus do céu, o menino tá se olhando pra ver quem que tá do outro lado da janela, galera. Quem será que vai estar esperando ele? Ai, eu não sei, eu só estou com medo. Ai, o CatNap! Pessoal, eu não acredito nisso, o CatNap veio sequestrar o menino. Por quê, galera? Ele falou, você não sabe quem sou eu? Ele perguntou, você não é real. Ele não tá sonhando, eu acho que é de verdade isso, galera. É, eu realmente não acho que isso seja um sonho, porque o CatNap tá parecendo bem real. O CatNap falou que vai morder a cabeça do menino. Meu Deus! Ah, mas chegou alguém, falou, ó, o meu nome é... Quem é esse alguém? Ele falou que o meu nome é D, Dog Day! Olha só! Gente, o Dog Day tá estranho. Só que o Dog Day veio pra salvar o menino e jogou o CatNap pra fora da janela. Já era, ele falou, criança, vamos rápido, vamos sair desse lugar. É verdade. Ele falou, tá frio, então pega seu casaco, bora logo. Caraca, eu já não sei quem é do mal, quem é do bem. Os dois dá medo, né? Mas um cachorrinho... Não, mas o Dog Day veio salvar o menino do CatNap. Então ele falou assim, ó, tem carro ali, ó. Será que o Dog Day sabe dirigir? Será que cachorros dirigem? Eu nunca vi um cachorro dirigir, mas eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai ver isso. Meu, não, calma, ele tá no banco de trás. O Dog Day tá dirigindo um carro. Ah, gente, ele perguntou como o menino tava e ele falou que ele tava com medo. Ele falou que quanto mais medo você fica, mais o CatNap fica forte. Então você não pode ter medo. Nossa, o CatNap tava em cima do carro. Eita, o CatNap não tinha caído no quinto andar? Meu Deus, é que ele é muito forte, gente. Que que é isso? Ai, tomara que ele não consiga pegar o menino e nem o Dog Day. Mas aí o Dog Day perguntou, é, tu sabe dirigir? Um menino pra uma criança. Será ser que ele sabe, galera? Vamos descobrir isso. Meu Deus do céu. Ele pegou o controle do carro, galera. O controle, a direção, né? A direção. E agora os dois estão em cima do carro. Eles estão lutando em cima do carro enquanto literalmente uma criança tá dirigindo. Meu Deus do céu. Eita, tomara que ele vença. Ele quem? O CatNap. O CatNap? O Dog Day. Meu Deus, gente. Aê, aê, aê. Deu certo, deu certo. Ele falou, e aí, garoto, tudo bem? Por aí? Dá licença. Tomara, galera, tudo certo. Ninguém se machucou. Isso que importa. Colocou o cintinho dele e agora tá tudo certo. É, agora eles têm que conseguir se estrapar do CatNap, né? Ah, tomara que sim, galera. Então agora, mas eles vão levar, ele vai levar essa criança pra onde? Ó, ele falou que ele vai desaparecer assim que o menino parar de ter medo. Quando o menino parar de ter medo, o CatNap vai sumir. É, agora ele falou, vamos aí, garoto. Eu tenho um lugar. Eita, rapaz, onde o menino tá levando ele? O menino não, né? O Dog Day, né? É um lugar secreto onde o CatNap não vai encontrar eles. E agora eu quero saber onde tá a mãe dele. Ó, o CatNap engordou. Ficou gigante. Ele ficou gigante. Como que o CatNap não vai encontrar eles? Sendo que ele tá literalmente ali. Meu Deus, eles vão ficar atrás de uma rocha. Mas deu pra ver que vocês estão aí, criança. É, o Dog Day não pensou bem. Não, é cachorro. Ele falou assim, ó, eu não quero que você vá sozinho. Então, espera aí que eu vou lutar com o CatNap. Não se preocupe, criança. Vai ficar tudo bem. Meu Deus do céu. Eu ia sair correndo. Eu não ia acreditar no cachorro falando. Corre, menino. Corre, corre. Ou ele falou ao contrário. Corre enquanto eu... Corre enquanto eu luto. Ele achou uma fenda. A fenda do biquíni. A fenda do biquíni bem ali. Gente, esse menino, será que ele vai conseguir... Será que ele vai conseguir escapar do CatNap? Eu não sei. Mas... Eu tenho um recado pra você, pessoal. Qualquer. Se você quiser ter pelúcias dos Smiling Creators e outros jogos incríveis, como do Cerco Digital, do Rainbow Friends e outros jogos, você pode ter na sua casa. Funciona assim, galera. No final do vídeo, quando acabar, você clica no primeiro comentário fixado. Tem um link lá da nossa loja que se chama Goochoo Toys. Mas se você estiver muito ansioso, não se preocupe. É só pausar, até porque o vídeo é longo. É verdade, galera. Mas veja no final só. Vamos continuar essa história. Olha só, galera. Que isso? O Dog Day tá apanhando. Ele falou assim, ó, Dog Day, eu vou acabar com a tua raça. Vai pisar nele. E ele falou, não toca nele. Ele é meu amigo, a criança corajosa. Você tá vendo, galera? Ó, que isso? Vai pegar, vai pegar. Ele falou assim, o que você disse? Ele falou, eu não tenho mais medo de você. E quando ele não teve mais medo, o catnip ficou desse tamanhinho. Ficou fininho. Acabou com ele, galera. Não sobrou. Ele falou assim, bom trabalho, você lutou. Galera, bom trabalho, você lutou. Contra os seus medos, galera. E agora, como que a gente vai voltar pra casa? Ele falou assim, apenas acorde, criança. Era um sonho? Era um pesadelo? É a mãe dele acordando ele. Acorda, você precisa ir pra escola, menino. You need to go to school, você precisa ir pra escola. Ah, pá. Gente, tudo isso era um sonho do menino. Será que foi mesmo? Eu acho que não era um sonho, pareceu tão real, galera. Pareceu tão real, né? Olha só, e daí ele indo pra escola, normalzinho, tranquilinho, com a mamãe, né? Ó, a mochila do Among Us. Aham, o menino tem estilo, né? Olhou pra direita. Era verdade, eu sabia desde o início. Gente, não era sonho? Que incrível. Era de verdade, então, pelo amor de Deus. Ele tá lá, tipo, que nem o Batman, tá ligado? Exatamente. Gente, eu adorei esse vídeo, eu queria conseguir fazer vídeos reais, assim, com os vídeos. quando as sombras da escuridão e do... Ah, não consegui terminar de ler, mas ele tá falando uma frase motivacional. Ah, é tipo o celular final do Batman, que lá no Dome-Aranha. Olha só. Olha, ele é parkureiro ainda. Ele é parkureiro, galera, tá em cima do... Caiu um raro na cabeça dele. Ele é cachorro, ele virou um pombo. Aham. Gente. Eu achei bonito. É, a história é legal. Legal. Caraca, galera, então a gente tem sempre um protetor, o Doc Day sempre vai estar olhando pela gente, pô. E não pode ser menos do que a TNAP, essa história do vídeo tem que ter... Eu não tenho medo. Tem que ter coragem. Eu tenho medo do Doc Day. Galera, vamos ver o Kane na vida real. Uau, ele virou um homem de olhos azuis. Caraca, agora a Pomme de pessoal, se liga nisso. Gente, eu adorei essa fantasia, só que a Pomme não é loira. Vamos ver o Jax, galera. Olha só, ele virou um coelho mega fofinho. Eu gostei, o Jax foi meu favorito até agora, mas a Gangle, tô curiosa. Vamos ver a Gangle. Uau, uma mulher cheia de fitas. Máscara, mas agora o Bubble. Como ele é na vida real? Uma bolha. Foi o melhor até agora. A Raga tá, pessoal, vamos ver. É uma mulher de cabelo vermelho. Exato, mas agora a Zubu, a Zubu, eu tô curiosa. Gente, é uma mulher meio palhacinha. É verdade. E o Kinger, eu quero ver o Kinger, vamos ver como que ele fica. Um reizão. O título desse vídeo devia ser ele, Humanos. Aham, olha só. Eu tenho medo de palhaço, esse palhaço tá assustador. Calma aí, esse palhaço Kinger aí, ele tá com a cara do It. É verdade, esse palhaço tá... Nossa, a Rainha Glonk, vamos ver ela. Ela é uma cobra. E eu tenho uma curiosidade sobre a Rainha Glonk. Você sabia que na dublagem original da Rainha Glonk, a dubladora que faz a Rainha Glonk, lá em inglês, é a mesma dubladora da Mommy Long Legs? Não sabia, então, a Rainha Glonk e a Mommy Long Legs. A mesma voz. E agora, gente, vamos ver quais que são os maiores medos do circo digital. O medo do Jacks é o quê, galera? É o milho. Ele tem medo de milho, que loucura. Por quê? Mas a Mommy, ela tem muito medo de ser engolida por um buraco negro. Caraca, e o que será que o Kane tem medo? Ele tem medo de ficar triste. Ou com dor no dente. Mas agora, o medo da Zubo é o Kaufman. Gente, o medo do Bubble deve ser o quê? De estourar a bolha. Ah, ele tem medo do Kane. Gente, revelação. Por que que o Bubble tem medo do Kinger? Será que é porque ele faz... Kinger? Kinger não, Kane. Gente, por que será que ele tem medo? Será porque o Kane faz ele lamber o chão? Ele lambeu o vômito da ponte. Não, não, além do mais, ele faz ele preparar todas as comidas do circo digital. É verdade, ele é cozinheiro, mas o medo da Hagatha é medo do Glitch, de ficar toda cheia de Glitch. E o medo da Zubo deve ser o quê? A rainha. A rainha. Claro, porque ela entrou no estômago dela. Eu também teria medo, mas o medo do Kinger... É perder a casa dele, eu acho. Será? Ou ele ficar em cima da casa e não dentro dela. E o medo do Kaufman vai ser o quê? Medo de... Liança. Não, medo da criança. Ele tem medo de criança. Ele tem medo de criança. Mas, gente, a rainha Glonk, ela tem medo dos... Glonks. Dos Glonks, mas por quê? Agora, gente, as bebidas favoritas do circo digital ou do Jack's é o que? É o Prime. Não sei o que é isso, é como se fosse alguma coisa, um energético deles. Sempre aparece nesses vídeos. Sempre aparece. E olha só, gente, da Pombri é Red Bull, mas por que ela já é tão assustada? Pois é, e o Katie gosta de beber o quê? Um refrigerante. Chamado Big Red. Mas, gente, olha só, Ah, essa daí gosta de leite. Leite. E o Bubble deve gostar de sabão. É. Não, é. É uma bubbly, sparkling water. É tipo uma água com gás. Mas o medo da raga... Medo não, né, gente? É a bebida. O suco de uva. Gostei, gostei. E o medo das uvas, pessoal, vai ser o quê? Fanta laranja. Fanta laranja. Quem gosta de fanta laranja aí? Comenta nos comentários. É. E agora, o nosso querido rei, o King. Ele gosta de suco de laranja. É como se fosse uma fanta também. É como se fosse uma fanta. Mas, gente, olha só agora o medo do cálculo. Ele gosta de... Sei lá o que é isso. Não sei. Azul, a rainha glowing que tem... Gosta de tomar Gatorade. Gente, olha só agora as comidinhas favoritas de cada um. O Jacks gosta de... Tipo, como se fosse um chocolate. É chocolate, né? E o da Pomey, ela gosta muito de comer um sound chips, que é tipo um salgadinho gostoso. E o Kane gosta de comer o quê? Doritos! Eu sou o Kane. Eu também gosto. Eu sou o Kane. A gente é o Kane. A gente é o Kane. A gente é amigo do Kane. O que ela gosta de comer? A Gangle, ela gosta de uns palitinhos que tem chocolate junto. Diferente. E o Gloink gosta de tomar o quê? Repete. Bubble! É o Bubble. Ele gosta de chocolate, que parece uma bolha também. Ele gosta dele mesmo. E a rainha Gloink? Rainha Gloink? Não, não, não. Essa eu não perdoo. A Rá Gata gosta de comer gelatina. Yum, yum, yum. A Zubal gosta de comer o quê? Será, galera? Ah, gente, acho que é bala. Mas olha só, o Kinger, ele gosta muito de comer uns snacks que é tipo pretzels, pequenininhos pretzels. E o que será que o carinha, o Fantasminha gosta? Ele gosta de comer bala de jujuba doce. Vou perdoar. Mas olha só, gente, a rainha Gloink original, ela gosta de Pringles que tem essas batatinhas. Mas agora vamos ver quais são os filmes favoritos de cada um. Olha, vamos ver o filme do Jacky's. Ele gosta de assistir. Homem. Se chama cada um na sua casa, se eu não me engano. E olha só, a Pomer gosta muito de carros. E o Kane deve gostar do quê? Titanic. Nossa, os incríveis. Os incríveis, muito legal. E sabe o que é mais legal ainda? As peluças lá da nossa loja Guijutois que você pode ter aí na sua casa, galera. E como que faz? É muito fácil, galera. Clica no primeiro comentário fixado. Tem um link lá da nossa loja que se chama Guijutois. Vamos descobrir qual é o filme favorito da Gengel. Gengel. Ela gosta do Turning Red, que é Red o mundo magro. e o Bubble gosta do quê, galera? Bob Esponja. Eu também adoro Bob Esponja. Só que a Haggat, ela gosta de outro filme que se chama Hélio. Eu nunca vi esse. E ela gosta de assistir Megan. Gente, Megan é de terror. E olha só, Kinger gosta de assistir o quê? A espada do... Na pedra. E galera, ele gosta de assistir o Joker, que é o Coringa. Gente, esse filme do Coringa é muito pesado. Também acho, pessoal. Eu assisti no cinema e não gostei. E agora vamos ver a Rainha Glan, que ela gosta do quê? Malévola. Agora os doces favoritos. O Jax gosta de M&M. M&M roxo, tem isso? Rosto, específico. Mas a Palmini, ela gosta muito de Skittles, que é tipo essas balinhas. E o Kane gosta do quê de doce? Ele gosta de Chupi, Chupi. E olha só, gente. A Gengel, ela gosta de Red Vines. Eu não sei o que é isso, não. Também não sei. O Bubblegap gostar de quê, galera? Vamos descobrir. Ruba, buba. É como se fosse um chiclete. Um chiclete. E, gente, a Haggata, ela gosta de Nerds Candy Rainbow, que é bala. Bala. E a Gengel, não é o nome dela. Ha... Ah... Ela gosta de balinha. E o Kinger, ele gosta de um chocolate branco que é de xadrez. E vamos descobrir o que o filme gosta. Ele gosta de comer um... Clown Candy. É tipo um doce de palhaço. Mas a Rainha Gengel gosta dessas cobrinhas. Eu adoro essas cobrinhas também. Mas agora... Principalmente se elas forem ácidas. Mas agora a gente vai ver as comidas favoritas. Lasanha, pizza. O lasanha... Tudo que é de bom e de mais gorduroso nessa vida. Nossa, nada gorduroso. Ele gosta de batata doce. E a Palmini gosta muito de comer panquequitas de café da manhã. Nossa, olha só isso aí. Meu Deus. O Kenny vai gostar de comer o que, galera? Camarão! Ela gosta, ela gosta. Ela gosta esse. E, gente, a Gengo, a comida favorita dela é miojo. E o Bubble gosta de comer o que será? Ovo! Só porque é redondo igual ele. E o que a... Ela gosta. Gente, ela gosta de um arroz. Mas, gente, a Zubo, ela gosta muito de comer vegetais. Ela é muito saudável. E o Kinger vai gostar de comer o que será? Um pratão de rei. Nossa, isso aí eu tô com fome, tá? Mas o Cálfumo, a comida favorita dele são essas onion rings e também batatinhas do Burger King. Mas a Rainha Glock gosta de comer o que? Roupa! Roupa! E agora, as sobremesas favoritas de cada um. Vamos ver. O Jackies gosta de comer sobremesa. Uau! É uma torta de amora. E a Palmini, qual que é a sobremesa dela? Um bolo... Ah, mas esse bolo é aquele gostoso. Red Velvet. Aham. E o Kane gosta muito de comer uma torta de goiabada, que eu amo também. Nossa, e o que será que ela gosta? A Gangle. Sorvete de morango. Hum, gostoso. Mas a sobremesa favorita do Bubble é tipo um waffles ou um negócio assim. É, e a Haggatha deve gostar do quê? Um mirtilo. Torta de mirtilo, muito chique. E o que ela gosta? Ela gosta de... Não, o que é isso? Não sei. É a cara de arco-íris. Caraca. Mas o Kinger gosta de comer um bolo de xadrez. Não, meu quebrantoso. O que o Carlos será que deve gostar de comer? Um bolo! Um bolo de palhaço. A rainha Glonk, pelo amor de Deus, ela gosta de comer assim. Nossa, gente, agora os jogos de celular favoritos de cada um deles. O primeiro jogo é do Jacks. Ele gosta de jogar esse jogo que eu não sei o nome. Caraca, tá difícil, né? Mas a Pony, ela gosta de jogar Doors. Dá medo. Gente, eu já joguei Doors e eu joguei sozinha, não foi gravando. Você tomou susto pra caramba. Eu tomei muito susto, caramba. E o Kenny gosta de jogar o jogo que você tem que apertar nos dentes do tubarão. É um jacaré, tá? E outra, gente, é legal esse jogo porque você não pode ser mordido pelo jacaré. Pode ser mordido. O que a Gengo gosta? Among Us! Tem gente que fala Among Us, tem gente que fala Among Us, eu falo Among Us. O Bubba vai jogar Candy Crush. E a Haggatha, ela gosta de jogar um jogo de vestir. Legal! E o que será que a Zubba gosta de jogar? Ela gosta de jogar tubo mágico. É, tubo mágico. Igual o editor. E olha só, gente, o Kinger gosta de jogar o que é óbvio, né? Xadrez. E o Calfilmo deve adorar jogar o quê? Nintendo Wii. Nossa, é um joguinho de circo. Mas a Rainha Glanke, ela gosta muito de jogar o Snake, o joguinho da cobrinha. Uh, agora você vai ver os aplicativos favoritos do Digital Circus. O Jacks gosta de mexer muito no Discord. Discord. E a Pomi, ela também, né? Porque ela veio com um negócio, mas ela gosta do Pinterest. Achei que ela ia gostar mais do Discord. E vamos ver o que o Kany gosta de acessar o YouTube. O YouTube. E, gente, a Gangle, o aplicativo favorito dela é esse aí. E agora o Bobo gosta de jogar o joguinho da bolinha. Uh, e a Haggatha, ela usa muito o aplicativo Imo, que acho que é de conversa. Deve ser de conversa, tipo o Zap Zap. E a Zubo gosta de usar o quê? Twitter. É, gosta de usar o X. O X é tão feio, cara. Mas o Kinger gosta de usar o Viber. Uh, e o que será que o Kaufmo... Ele gosta de usar TikTok, Kaufmo. Gente, comenta aqui nos comentários qual é o seu aplicativo favorito. Isso mesmo. Qual que você mais usa. Legal. E agora a gente vai ver as frutas favoritas do Circo Digital. O Jacks gosta de comer muito o quê? Muita cenoura, porque ele é, sabe o quê? Um coelho, mas as frutas... Cenoura nem é fruta. Mas olha só, gente, a Pomi gosta de maçã, o Kany gosta, de... Acerola. Acerola? Você tá chamando a beterraba de acerola? Beterraba. Gengo. Pessoa que não come salada e nunca sabe. Gengo gosta de frutinhas vermelhas. E o Bobo, a fruta favorita dele, é... Que fruta é essa? Nossa, a fruta tinha na casa da minha avó, hein? Qual que é o nome dela? Não faço ideia, nem minha avó sabia, ela achava que só existia na casa dela. Mas deixa eu te contar uma coisa, quem fez esse vídeo não sabe diferenciar fruta de vegetal. Não sei, mas isso é uma fruta muito estranha, tem um pouquinho gostinho de laranja e é estranho. Ai, tá bom, então, mas a Rágata, ela gosta muito de comer... Maracujá. Maracujá. Deixa eu ver, macarrão, maracujá. Gente, a Subo gosta de melancia, eu também amo melancia. O Kinger vai gostar do quê? Qual fruta? Uau, PCGol. PCGol gostou. E o Calvuma, ele gosta muito da fruta banana. porque ele é amarelo, eu também. E agora, a Rainha Glock que gosta de comer qual fruta? Cereja. Cereja. Uhul. Oi, galera, o Stinger Flynn, bonitão. Uau, o Stinger Flynn na vida é real, ele é assim, então. E o Bambam, como que ele é? Uau, e o Camilo? Eu sempre disse que ele era o Camilo. Ai, vamos ver a Queen Guru. Ai, que linda. Amei. É o Canguru roxo, né? Agora vamos ver. Nossa, o Jumbo Josh é o Hulk. O Hulk velho. Exatamente, mas agora vamos ver como é o Piloburt. Um passarinho. Que fofo, mas agora o Nabi Nabi é assim. Ai, parece um cara feio. Vamos ver a Bambambalina. Ai, a Bambalina é o anjo branco. É, é uma menina, parece que foi uma inteligência artificial que fez. E olha só, Captain Vino. Uau, é um bicho azul, azul. É, azul. Agora a Bambambalina preta. Na Bambalina preta, gente, ela tá esquisita. Vamos ver agora o xerife Toadster. É um sapo. É um sapo de chapéu. Que legal. Ai, agora o Slosseline. É um caramujo. É um caramujo, realmente. E agora, olha só, o Coach Picles. Uau, olha o elefante. Que da hora. Vamos ver agora o tal Victor. É um brócolis com olho. Meu Deus. Agora, Nabi Nabi. Vamos ver. Uau, é o Nabi Nabi mesmo. É o Nabi Nabi. E agora, Chef Perigüster. É o Homem Porco. É o Homem Porco, mas agora tá na vez do gatinho. Oh, é um gatinho rosado. E agora, o Sharky. Klee. Klee. Olha, gente, Sharky e Klee ficam igualzinho. Da hora. Agora, vamos ver a Quingaru. Olha só, Ela tá forte. Ela tá forte. Agora, vamos ver o Stinger. Eita, eles estão misturando os dois. Meu Deus, o que tá acontecendo, gente? A gente vai descobrir agora como eles são na vida real. Uau, Uau, isso daí é o trailer dele, o Stinger Flynn. Aham, a gente vai descobrir todos os personagens que aparecem. A pera. Ele, será que é isso? Uau. Ah, entendi. É igualzinho eu. É como se fosse um balão. Ah, entendi. Agora, o Stinger Flynn todo azul. Exatamente. São versões esquisitas do Stinger Flynn. Que da hora. Eita, ele tá rodando agora, o Stinger Flynn. Uau. Uau. Ele é tipo uma super mega água viva. Exatamente, gente. Agora, o Zulfius. Olha o tamanho desse cara. ele teve que pegar uma super régua. Gente, o Zulfius é gigante e ele é como se fosse um tubarão. Eu não sabia que ele era tipo um tubarão. Eu nunca pensei que o Zulfius era um tubarão, mas tudo bem. Boa hora, galera. Não sabia dessas coisas, não. Ribbit. Agora o xerife Toadster. Que isso? Não sei. Ah, sapo. Sapo de chapéu. Boa. Foge. Olha só o... Ai, que medo. Cara, ele é muito perigo. Uou. É tipo o Homem-Aranha. Eita. Sai daí. Mas agora, gente, vamos ver os próximos personagens. Canguru é um canguru. Uou. O que é isso? O canguru. Olha a luta. Que da hora. Agora o Stinger Finn está vindo lá do espaço sideral. Eita. E agora o original e na vida real. Gente, na vida real, aquele cara ali... Olha, chefe Pinkster. Na vida real. Que legal, galera. Agora vamos ver o... Olha o Ciano Fiddles. Que legal. Ele é uma baleia. E agora, gente, olha... Ai, que nojo. Eu não sabia que era uma aranha. Pensei que ele era miojo. Eu também. E agora, gente, o Hunter Team na vida real. Que isso, Hunter Team? O que aconteceu com o senhor? E agora, o Nibler. Gente, olha o Nibler. Gente, o Nibler é um caranguejo. E agora a gente tem o... Silent Steve, ele é um dragão. É um dragão. E agora a gente tem o... Colt Peek. Mas eu não estou lembrando de ninguém. Eu não estou esquecido. Agora vamos ver o Bambam. Gente, não. Esse é o Bambam na vida real. Gente, então o Bambam já sabia. Agora vamos ver a Bambam. Ele virou um gatinho. Oi, gatinho. Eu amei. Bambalina. Ai, virou a Bambalina. Que da hora, pessoal. Amei. Agora o Jumbo Josh. É, mas antes do Jumbo Josh, se você quiser ter pelúcias de Gartner F. o Bambam Bambam 1, 2 e 3 aí na sua casa. E ainda tem frente grátis, presente junto. E ainda autógrafo meu e do Gu, como que faz? Primeiro comentário fixado. Tem um link muito legal que leva lá para a nossa loja, que é a Guiju Toys. Mas agora vamos ver. Olha só o sapo. Gente, o Jumbo Josh virou um sapo. E agora Captain Fiddles. Vamos ver. Captain Fiddles virou. É igual. Que da hora, pessoal. Olha só eles na antiguidade, agora o Stinger e Flynn. Uau, uma água viva. Exatamente. Que medo. Opa. Nabi Nabi. É uma aranha. Xerife Toadster. Um sapo. E agora a Selene. Gente, eu estou segurando uma Solseline fofinha de pelúcia aqui. Gente, que amor. E agora vamos ver o que os Wolfs é. Os Wolfs devem ser um tubarão. É o T-Rocke. Que isso? A Billa Bird é um flamingo. Que da hora. Ai, que fofinho. Pequenininho, sem pelo. Agora o Bambam. Zulfius, tá bom. A gente vai ver como que eles são. Gartinho of Bambam. Seis. Três. Olha só que bonito, galera. Uau. Gente do céu, que fofo. Isso aí não é fofo, não. Se você encostar, se toma choque desses bichos. Realmente, ela era o Zulfius. Vamos ver os Zulfius na vida real. O que ele é? Ele mora no mar. Exatamente. Ele é uma baleia. Nem lascando. Uou, olha, capturaram o Zulfius. Uuuuuh. Que loucura. Que loucura. Achei que tô de ser. Uau. Que da hora. Ele é um sapão. Exatamente. Mas agora vamos ver o Bambam. Ai, gente, olha a cara desse cara. Ai, eu já sei o que que ele é. Nem precisa falar que ele é essa coisa feia. Queima. Eu sempre soube que ele era isso. Eu sempre soube. Eu também, galera. Agora a gente vai ver. O que é isso? A Guinguru. E agora, gente, olha só o Stinger Flames. Stinger Flames. Meu Deus, imagina você nadar no lado de um negócio desse. Eu acho que é o surto. Gente, amado do céu. O Jumbo Josh tá todo errado. Aham. E agora vamos ver o Bambam. Uou. Tá errado também, mas tá meio certo. É, o título desse vídeo original era tipo, Garth of Bambam versão Android. Android, galera. Versão toda nova. Vamos ver como... Que bizarro. Eles em 2030. 2080. Uou. Que coisa feia. E agora a Bambalina vai ser... Uou. É uma... Sei lá, nem dá pra saber o que é isso. São robôs, galera. É. Olha isso. Olha só o Captain Feer os robôs. Que da hora, pessoal. Agora o xerife Toadster vai virar um... Uou. Nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Eu também não faço a menor ideia o que é isso. Agora o xerife Toadster vai virar um... Uou. Incrível. Diferente. Diferente. Agora o... Sei o nome. Stinger Flynn. Stinger Flynn. A gente já sabe quem é. Ah, ficou o mais normal o Stinger Flynn. Agora o Bambam. Vamos ver. Uou. Ai, que coisa horrível. Eu vou ter pesadelo essa noite. Eu não quero terminar. Vamos lá. Ai, a quinguru é tão fofa. Ela é um super canguru. Ela ficou fofinha nesse. Agora o Jumbo Josh. O Hulk. O Hulk. Nossa, o Hulk precisa pôr aparelho. Precisa de limpeza de pele. Agora vamos ver. Ai, olha o que que sozinho. Piu, 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 piu. Que passarinho fofo. Que bingo. Agora o Nabi Nabi. Meu Deus, que bicho feio. Que bicho horrível. Sai, bicho feio. Agora vamos ver a Bambalina. Olha. Ela virou um anjo com uma cara meio esquisita. Que da hora, pessoal. Agora a gente vai ver esse carinha estranho aí. Uou, ele virou... Nossa senhora, virou um ogro. É, o Captain Fittles. E agora, Nabi Nalina versão preto. Uou, olha isso. Uou, eu nem sabia que existia Nabi Nalina preto e que era rosa. Agora o Sheriff Tone será aquele carinha mais lindo. O Sr. Sapo, super bonito. É, e agora Slow Celine. Uou. Que carinho. Gente, a Slow Celine virou um caramujinho. Olha só a Miss Delight, galera. E do outro lado, uou, ela mesma. Ela na vida real. Mas agora, é o Dog Day? Será que a gente vai um cachorro? Uou, e achei fofo. É um Golden. Agora o Nugwag. Meu Deus, que coisa horrorosa. Tomara que ela encontre ali na floresta. Cat Nap. Uou, olha que dá uma saco. O colorzinho bem humilde. Uhum, agora aqui, se me, se... Uou, que coisa feia. Ela é gigante, maior que o prédio. Mas vamos ver a Poppy. Uou, olha isso. Uma bonequinha fofa. Uhum, agora vamos ver a... O Kikin Chicken. Uou, chique, 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 chique. É, mas agora o Bubba Bubafante. Olha, gente, ele é um elefante azul com uma lâmpada. rope squat. Oh, será que ele é rápido? Eu acho que é. Agora aqui, Kikin Chicken. Crafting Corn. E ela é um unicórnio. Mas agora vamos ver os drinks favoritos dos Pop Play Times. O Cat Nap, ele gosta muito de beber o Grimacy, chique. Por isso que ele é louco. Agora o Huggy Oggy gosta de tomar o quê? Coca-Cola. Nossa, é tipo um... Não sei. É um refri de raspberry. Mas agora, gente, olha só, essa mulher aí, ela gosta de tomar o quê? Um refri de creme. Agora o Dog Day. Malucão, ele gosta de tomar tipo uma suquita. E a Kissimmee, ela gosta muito de tomar o quê? Uma bebida rosa. Ou tipo fanta uva. Agora a Popzinha gosta de tomar o quê? Pepsi. Só porque é da cor do vestido dela. E o Bubabubafante, ele gosta muito de tomar um refri azul. É diferente. O Rope, Rope Scott gosta de tomar fanta laranja. Que fanta laranja? Fanta maçã. Meu Deus, fanta maçã verde. Agora o Projeto 1006 gosta de Coca Zero. E agora a Craftcorn gosta de tomar um Prime, que é tipo um Gatorade. E a gente, o que a gente gosta de beber é, sei lá, um negócio de limão. Agora os filmes favoritos de Pop and Playtime 3. Primeiramente, vamos ver desse Dog Day gigante. É Cat Nap. Gato de Batos. Ele gosta do Gato de Botas. E o Hugwug, ele gosta de monstros. Esse é, até porque ele é um monstro. É verdade. E agora a Miss Delight gosta do quê, galera? O Babeli. Gente, faz sentido, faz sentido. Mas o Dog Day, ele gosta de assistir o quê? Escomendo. O novo. E agora a Kissy Miss Bonitona gosta de o dragão. Eu nunca vi esse filme. Eu nunca vi, nunca vi. E a Pop gosta de assistir o quê? Bonecas feias. Ela se acha feia. E o Bubba do Avante gosta de o Elefante Azul. É um filminho. Fofinho. E o Hoppy Hop Scott gosta de assistir o Peter Coelho. É. E agora vamos descobrir o quê que o Protótipo gosta. O Exterminador do Futuro. Uh. E a Craftcorn gosta de assistir o quê? A Academia dos Unicórnios. Vamos descobrir o quê que a... Qual o nome dela? Kicking Chicken. Ela gosta de assistir os Minions. É, ele é um menino. Mas agora os doces favoritos de cada um, pessoal. Olha só. O Catnap, ele gosta muito de... Oh, é um doce de uva. Mas, pessoal, sabe o quê que é mais legal que o doce de uva? As peluças da Gui Juntói. É isso aí, pessoal. Chegou na nossa loja as peluças dos Smiling Creators. Olha só que gracinha, que coisa mais fofa. E o mais legal, elas podem ser suas. Então, não perde que logo já acaba. Vocês sabem que quando chega a peluça nova na nossa loja sai que nem água. É verdade, galera. Se você quiser garantir a sua, clica no primeiro comentário fixado somente quando o vídeo acabar, beleza? É isso aí. Vai lá na nossa loja Gui Juntói. Mas agora vamos descobrir o quê que o Hug gosta de comer. O Hug gosta de Crunch. É um chocolate. E a Vezelite gosta de comer o quê, galera? Ah, Skittles. Skittles. É balinha, chiclete. E o Dog Day gosta de qual doce? The Reese's, que é de amendoim. É de amendoim, galera. E a Kissy Missy gosta de Poppy Rockies. É tipo umas balinhas de goma. É isso aí. E a Poppy gosta de comer Twizzlers, que eu acho que é bala. E o Bubba Bubba Fante gosta de comer o quê? Hum, pipoquinha. E o Hopi Hop Scott gosta de comer o quê? Nossa, doce azedo. E o Protótipo 008 gosta de comer Hershey's de amêndoas. Só que a Crafty Corn, ela gosta do quê? De um negócio, de um doce de coco. E o Kicking Chicking gosta de comer o quê? Milk Dugges, que é chocolate de caramelo. Oh, diferente. E agora os maiores medos. O Catnap não tem medo de nada. Ele tem medo, sim, gente. Ele tem medo de ficar acordado. Faz sentido. E o Hug Wug, ele tem medo do quê? Da luz? Luz. É. E a Miss Delight tem medo do quê? De alunos? Ser demitida. É, tadinha. Mas o Dog Day, ele tem medo do quê? De pegar um vento, de pegar uma chuva. E a Kissy Missy tem medo do quê, galerinha? Vamos descobrir. Do Hug Wug. Ah, não. Eles eram um casal perfeito. Pois é. E a Poppy, ela tem medinho do quê? De briga? Briga. Ela não gosta? Ela sempre está fugindo. É verdade. E o Bug Wug tem medo de sim ou não? Ele tem medo de ser indeciso. E, gente, o Hop Hop Scott tem medo de ser devagar. Beleza. E o Protótipo 1006 tem medo de se desligar, desligar ele, porque ele é... É só jogar uma água. É. E a Craftcorn tem medo de raio. Faz sentido, galera. E o Kicking Ticking tem medo do quê, galera? Tem medo de arudar. Tem, não tem. Está dando onda. Está dando onda. E, gente, agora os apps favoritos de cada um. Primeiro desse cara feio. Ele gosta de usar o... Ligação? Ligação. E, gente, o Hack Mug gosta de usar... Qual que é esse? Telegram. O Telegram. E a Miss Delight usa o... YouTube! Se você usa o YouTube, já deixa aquele like. Eba! E o cachorrinho gosta de usar Talking Tom. Não é o Talking Tom. Aquele era do cachorro. É diferente. Mas agora, gente, ela gosta de usar o Instagram aqui, sim. E a popzinha amiga, a senhorinha gosta de usar a Disney. Disney Plus, que é de filme. E o Bubabubafante gosta de usar o Facebook. Facebook ou Meta. Agora o HopiRopscott gosta de usar o quê? WhatsApp. WhatsApp. É isso aí. E o Prateau, tipo, 1006, ele gosta de usar o ferramenta, configurações, ajustes. E a Crafty Corner gosta de usar o Skype. Eu usava muito quando era criança. Nossa, eu nunca usei direito. E o Kicking Ticking gosta de usar o Snapchat? Snapchat. Snapchat. E agora a gente vai ver os jogos favoritos. Vamos ver. Jogos de celular favoritos deles. O Kicking Ticking adora jogar o quê? Talking Tom. Esse é o Talking Tom. E o queridão Ranguang gosta de usar o quê? Among Us. Não é usar, é jogar. São jogos favoritos. E, gente, a Miss Delight gosta de jogar qualquer nome desse. Tempo Rangoy. É isso aí. E o Dog Day, ele gosta de jogar Patrulha Canina. Legal, hein? E a Kissy Miss gosta de usar o quê? Jogar, jogar. Jogar jogo de vestidos. É, e a Poppy, ela gosta de jogar Candy Crush. Candy Crush. E agora o Bubba Bubba Fante, galera, gosta de jogar Shadows. Gente, o Hopi Hop Scott, ele gosta muito de jogar no celular esse joguinho do coelho, qual é o seu nome? Eu também não sei. Agora o Protótipuzão, galera. Vamos ver, ele gosta de jogar Roblox. Ah, quem gosta de Roblox aí? É, galera, comenta aí. Agora a Crafting Core gosta de... Eu não sei o que é isso. Mas, gente, olha só, o Kiken Chiken gosta de jogar Subway, Surfers, Pop Playtime 3 e suas comidas favoritas. O Catnap gosta de comer beterraba. A cor dele. E o Hank Dog gosta de comer o quê, galera? Peixe. Oxi. Peixe. Tá bom, mas a Miss Deloitte e a comida favorita dela é pizza e a minha também. A minha também, pizza é gostoso. E o nosso querido Dog Day gosta de comer hot dog. gente, eu tô com uma vontade de comer pizza faz uns dias. o meu passou. Gente, Kiss Miss gosta de cereal, parece. E a Popzinha gosta do quê, galera? De carne. eu também gosto bastante. E, gente, o Bob Bear Hug, ele gosta de comer folha porque ele é um elefante. Faz sentido. E o nosso querido Hop Hop Scott gosta de comer salada. Salada? Tinha que ser cenoura. Tinha que ser cenoura. E, gente, o Projeto 1006 gosta de frango frito. E a Craft Corn, galerinha, ele gosta de comer peixe azul. Tem que ser azul. Tem que ser azul. E o Kikin Chicken, ele come o quê? Batata frita. Aí eu amo também. É bom, né? E agora a gente vai ver as sobremesas favoritas de Pop Playtime 3. Gente, a do Cat Nap é bolo. Hum, 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 bolinho. E o nosso Hug Wug é? Cupcake azul. Cupcake azul, galera. E da Miss Delight, ela gosta de comer pipoca. Pipoquinha. E o Dog Day gosta de comer rosquinha. É, donut. 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 E, gente, a Kissy Miss, ela gosta muito de comer sorvete de morango. Eu também gosto. Gostoso. E vamos ver o que que a Popzinha gosta, galera. Gosta de comer um enroladinho. É doce, é doce. É enroladinho. E, gente, o Bubabubafante gosta de bolo azul de borboleta. Interessante. E o Hopi Hop Scott gosta de comer o quê? Bolo verde. Bolo verde. Muito doido esses doces. E o Projeto 1006 gosta de bolo, como é que se chama esse? Cereja. Floresta negra. E a Fresh Corn gosta de cookie azul. Cookie azul. Inventaram esse cookie. E, gente, o que, gente, quem gosta muito de comer um bolo de limão? Agora a gente vai ver as frutas favoritas. É isso aí. O Cat Nap gosta muito de comer uva. Uva é gostosa, galera. E o nosso querido e amado Hug Wug gosta de comer mexilo. Gente, a Miss Delight, a fruta favorita dela é morango. Até porque o vestido dela parece de morango. E agora o Hop Hop Scott Dog Day gosta de laranja. Mas agora a Kiss Missy, galera, ela gosta de comer pitaia. Pitaia gostoso. E agora a Popzinha gosta de comer melancia. Eu amo melancia. E o Bobby Bear Hug gosta de comer o quê? Acho que é raspberry, alguma coisa assim. E o Hop Hop Scott gosta de comer maçã verde. E o Projeto 1006 ele gosta muito de comer cereja. Cerejas. e a Crafty Corn gosta de comer muito. eu só tenho essas frutas dos Estados Unidos. Eu nem sei o nome. Ah, o Kikin Chikin gosta de limão siciliano. Gostoso. Você já comeu limão siciliano? Nunca. Eu amo vocês e é muito gostoso. Olha só, gente, o A e o B na vida real ele é de pelúcia. Que legal, galera. E o C também é de pelúcia. Olha os dentinhos do C. Eu amei, agora o D também. E o D apareceu o F. Meu Deus do céu. Toma, 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 ele tá fazendo igual o alfabeto só que na vida real. E aí o E. Que legal, galera. É muito igual. Exatamente. E você pode fazer na sua casa. E olha só, porque é só de pelúcia. É um travesseiro e olhou dentro de um cano. Já tá lá o nosso D, não o Dzinho. Tadinho do D. Todas as letras estão tristes. Não, letras. E chegou o querido F. O querido não. Não é tão querido assim não, gente. Mas olha, o G igual o T. O cano do G. Tá escondido. E agora chegou o F. Saiu correndo, galera. É verdade. E aí ele tocou a trompeta e chegou o T, o A, e quem mais? O B. E formou a palavra o Kevin. Vamos ver o que vai virar na vida real, galera. Olha só, todo mundo dentro do carrinho e foi embora. Eles estão dentro de uma... De uma D.C. De uma D.C. Que engraçado. Que legal. E agora chegou o nosso H, o fantasma. Que fofinho. E o F se escondeu dele, deu um beijinho, comeu e pum. Não, é beijinho, ele engoliu o H. E o H virou pum. Que nojo. E agora o Izinho sai assim, sai daí. Não, não, não. Eu já vi isso tantas vezes. Não. Mas é que dó dele. E aí o Izinho virou uma A. Está aí gritando? Pois é, gente. E olha só, ele conseguiu a sua gema e ele voltou ao normal o Nzinho. Gente. E olha só, é uma ponta de uma almofada. Olha só o I, gente, tadinho. E a gema dele é uma concha. Que legal, galera. E agora o nosso R. Vai R. Eita, ele já viu o F. Ai, tadinho, o N todo caidinho, gente. Galera, esse dividiu em dois e foi embora. E chegou quem? A P. A Pzinha. E está ajudando o N só que ela voltou ao normal também. Verdade, galera. E deu um toque no cab e destransformou. É verdade, informaram a palavra MAP, que é MAPA. MAPA. E agora veio o nosso MAPA. Boa. É isso aí. E o G está lendo o MAPA e está vendo onde o F está indo. Para onde será que esse F está se escondendo? E foi todo mundo. Todo mundo no carro. Que engraçado. Foi todo mundo no Fusquinha, galera. E agora o Qzinho viu os restos mortais e deu o seu gritão dele. Tadinho do Q. Nossa, ele comeu o S. Ui, soltou um guspe. Não é um guspe, é o L. Gente, é o L. Ele está chegando. Chegando com tudo. O L e o O. Eles estão chegando para derrotar a letra F. Mas o F soltou a sua super gema, galera. E uniu os dois. Não acredito. Ele pegou as gemas deles também. Não, não. O F vai ficar mega poderoso. E olha as gemas da vida real. E o F morreu. Legal. E chegou o T. Tubarão. E o F já fez o que ele faz com todos. E chegou todo mundo no carrinho, galera. Meu Deus. É verdade, gente. E olha o mapa dele. O mapa é sei lá da cidade dele. Qualquer cidade. Eita, agora o F soltou o seu poder. Exatamente. Papai amado. E agora formou a palavra nada. De nada. Nada. E o M, galera. É a transformação do M de novo. O super M, galera. E bum, bum, explosão. E está pronto. Olha ele chegando na vida real e foi parar para dentro do F. Já mais uma gema. Uma gema. Duas gemas para o F, galera. E agora a P também vai ser vítima do F. Tadinha da P, gente. Olha ela dando tatatatata. Nossa, o F está apanhando muito na vida real. Está mesmo. E olha essa roda girando. Que engraçado. Gente, não vai ter jeito. Eita, ele já desperdiçou uma gema do vermelho. Ui, acertou. Gente. Perdeu a gema. Nossa, olha só ela soltando uma flor na vida real. Que bonito. Que legal. E o G está meio coberto. Está vendo? Ué, olha quem está atrás dele. Se não é o E, E agora o B e o C que estão grudados um no outro, galera. Estão grudados pela gema que o E. O E. você deu uma mordidona. Olha a vida real. Porque o C é muito corajoso. Muito mesmo. E agora o F. Eita, galera, o A está vendo tudo isso. O A, o que você está vendo? Olha, todo mundo, nessa cena triste. Todo mundo triste. Ai, ele cuspiu o C. Ai, ele mordeu a P. Não, não. que dó. Gente, por quê? Não. E agora ele pegou uma gema de novo. Pegou a gema de novo, gente. Olha o A, o A está desesperado porque ele viu seu amigo destroçado com o B. Que dó, gente. Essa cena mais triste do Alphabet Lore inteiro. Todo mundo derrotado. Exatamente. Mas agora, galera, é a vez do U aparecer. É verdade, gente. o U chegou e o U está de costas, parece. Está de costas e apareceu bonitão com seus olhos lindos. Mas olha a palavra que eles formaram. A palavra GAN. E agora o chiclete. virou chicletes. Não. E agora, olha lá no fundo e a W apareceu. Fazia tempo que eu não vi a W. Fazia tempo, gente. O O, A, W, A, o A. Ah, eles estão formando uma palavra e a palavra é Coward. Coward. Que significa covarde. E olha só o C na penumbra, galera. E o G protegendo o N. Gente, está igualzinho a animação. Gente, na vida real, olha o C aparecendo na sombra. Meu Deus, que medo. Que medo do F. que medo, galera. Está chegando, meu Deus do céu. E agora, o que vai acontecer? Não, não, não. O G vai mostrar tudo para eles. Não acredito. O F em cima. O F apareceu e olha que chegou a van com todo mundo. Com todo mundo. E a van da vida real era uma bolsa. E tem uma xícara que é o volante. Ficou muito bom. Que legal. E agora, olha o C andando na sua super velocidade. É o que? Porque andando super rápido. Na velocidade dele, né? E ele chegou ali e olha só, vai ser aquele duelo entre o X e o F. Eu estou muito ansioso para ver na vida real como vai ser esse duelo. Galera, o duelo está pronto. Olha, o mundo de flechão. São várias folhas, galera. Eita, um monte de folha. E até o avan se machucou com essas folhas. Pois é, meu Deus. As gemas todas saíram, galera. Ele está pedindo paciência. ele deixou a dele cair. Ele confiou no F. Mas o F, ele é trapaceiro. Não pode confiar no F, não, gente. Eita, ele já tapou o olho cerrado. E a... Ai, que dor. E aí, as gemas voltaram, inclusive, a do X. Galera, ele devorou o X. E a Y não está dando não, o X. Não, tachinha. Olha só, dentro do túnel, como que foi. Gente, agora ele está prendendo as outras vítimas no seu calabouço. É isso aí, gente. E agora fez a palavra Agnon, que eu não sei o que é. Eu também não sei o que é. Mas olha só, gente, as gemas tudo caídas pela caverna. Meu Deus, a caverna dele na vida real. É só uma coisa muito freia. Muito freia. Muito freia. E ele achou uma geminha. Será que ele vai pegar a gema, Pegou. É esse. É uma vassourona. A vassourona fez o arco-íris. Boa. Mas agora ele está pegando o do N, é isso? Eu não sei qual gema era essa, mas ele viu todos os seus amigos presos. formava a palavra French. Ele é todo mundo amigo, galera. E olha na vida real, ele como ficou, chegou a Y e ficou, uai. E olhou pro chão. E agora é a vez do nosso o quê? Soltar a sua ponto de interrogação, que é a última gema. A gema do F. Ai, meu Deus. E olha o F sozinho naquele final triste e o Z é o mundão. Chorando. Gente, esse foi muito legal. E pessoal, se você chegou ao final desse vídeo, você está desafiado a deixar muito like nesse vídeo, hein? É pessoal, e escreve aí nos comentários qual é o seu Smiling Creatures favorito, Dog Day ou Cat Nap. E é isso, um beijo. Mua! É. Mua!